Aves de estimação são cada vez mais populares, como cães e gatos. É o caso do Lores, um pássaro colorido e muito carinhoso com os seres humanos. Saiba mais sobre ele na matéria a seguir. Originário da Austrália e região do Pacífico, o Lores é um pássaro da família dos papagaios. Esta ave é encontrada em diversas combinações de cores, como vermelho, azul, verde e amarelo. Muito receptivo ao carinho humano, o Lores pode ser visitado em um parque ecológico localizado em Betim. Aqui as pessoas podem até mesmo entrar no viveiro, dar comida e interagir com o animal. A gente tem uma equipe de guias aqui, que entram com as pessoas que estão interessadas a ter esse tipo de interação com os bichos. Então eles trazem na mão esse tipo de coisa que a gente fornece. Aí a gente entra aqui, obviamente a gente não quer que as pessoas entrem sozinhas, porque às vezes assusta os pássaros e tudo mais. Então a gente dá uma aulinha do lado de fora, como é que deve proceder, não fazer movimentos bruscos, aquela coisa toda. Para a pessoa ter essa sensação de justamente ver o animal livre, solto, por livre e espontânea vontade, vindo até nas mãos da pessoa e interagindo. O alimento que o visitante dá ao Lores é um potinho de gelatina com sabor de néctar das flores, o preferido da ave. A gente serve fruta, geralmente mamão, maçã, banana e esse líquido que na verdade é uma mistura da Megazul, que é uma ração já pronta para a Lores, é um pó, que a gente dilui na água e vira uma vitamina. E às vezes a gente bate fruta também. Então, aí adoça também com mel ou com açúcar mascavo e para ficar docinho, porque eles gostam disso mesmo. Na natureza eles se alimentam de néctar também, de flores e tudo mais. A alimentação do Lores é explicada por algumas características físicas que ele apresenta. A língua deles, na ponta da língua deles, tem uns cabelinhos, uns pelinhos, que justamente fazem com que eles ajudem a sugar esse tipo de líquido. E a outra particularidade deles em relação a outras árvores é que eles não têm um órgão que é muito comum, né, que a gente vê em galinha, em psitacídeo também, que é a moela. A moela deles não é desenvolvida o suficiente para eles poderem triturar os alimentos, por isso que eles não comem semente. Neste viveiro estão apenas as aves mais novas. Isto é, para que não haja nenhum tipo de agressão entre elas. É natural de todo animal que quando entra a época de reprodução, eles se acasalam. E quando faz o casal, eles podem ter uma agressividade quanto aos outros. Então, se houver um casal aqui que se torna dominante, de uma certa forma, pode ser que eles juntam e podem bater nos outros, uma certa agressividade. Mesmo com chance de agressão entre eles, os lores já são mansos por natureza. E quanto maior o contato com as pessoas, mais dóceis eles ficam. Eles estão vendo a gente como uma forma de amigo, né, a gente vai estar sempre alimentando, eles não veem o ser humano como uma ameaça. O biólogo garante, o contato com os pássaros é um momento mágico. Então, é um sucesso. A pessoa vem aqui, nunca tem chance de chegar perto de um bicho, ou não ser um bicho numa gaiola. E aqui ele tem condição do animal posar em cima deles, assim, espontaneamente. Então, é muito legal, é uma experiência diferente. E aqui ele tem condição do animal posar em cima deles, assim, espontaneamente.